Só quem tem um animalzinho desse em casa consegue entender um verdadeiro sentido de amor, desse amor que eu tô falando, esse amor de pet. É um amor genuíno, verdadeiro, é recíproco, é livre de julgamentos, ele não escolhe o dono pela classe social, ele não se importa se você é homem ou mulher, não se importa com a sua cor, ele só tá ali esperando um cafuné na parriguinha no final do dia. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Me Fala, eu te ajudo. Eu sou a Sabrina Branco e hoje eu vou falar sobre adoção, daquele que pra muitas pessoas é o verdadeiro filho de quatro patas. Você já provou a sensação de chegar no trabalho depois de um dia cansativo, exausto, muitas vezes você inclusive está de muito mau humor e você vê aquele serzinho abanando o rabinho, latindo e chamando a sua atenção, rodopiando de tanta felicidade porque você chegou? Ou então, aquele dia que você tá meio doente, meio na bad, meio chateado por algum motivo e você percebe que seu cachorro não saiu do seu lado? Se a resposta pra essas duas perguntas que eu fiz foi não, muito provavelmente você não tem dimensão desse amor. Você não entende tudo isso que eu tô falando, porque só quem teve um pet pra chamar de seu consegue entender esse amor todo. Diante de tudo isso que eu expus aqui pra vocês, que tal vocês correrem pra ONG mais próxima e adotar o seu pet? Claro que a gente não tá aqui pra julgar, se você por algum motivo, da preferência, por comprar um bichinho, você vai ser feliz do mesmo jeito, a sua família vai ser feliz do mesmo jeito e o cachorrinho vai ser feliz da mesma forma. Eu só peço pra que antes que você vá até algum lugar comprar, procure ONGs, cachorros pra adoção, que talvez você se apaixone por algum. Talvez eles te escolham. Permita-se, né? Claro que também eu preciso falar aqui com vocês sobre a responsabilidade de adotar um bichinho. Você tem que encarar que um animal é praticamente uma criança. Você tem que fazer um planejamento, você precisa saber que ele vai comer, que ele vai dormir, que ele precisa passear, que ele precisa ir ao veterinário. E tudo isso demanda um tempo. Você tem que ter uma disponibilidade, porque não adianta você apenas adotar e deixar ele lá no quintal largado, porque ele não vai ser feliz. Ele vai ser um cachorro triste e aí ele não vai fazer a função que ele deveria estar fazendo pra ambos, né? Essa troca, essa reciprocidade de amor não vai acontecer. Então depois que você decidir que você tem condições de adotar um animalzinho desse, procure uma ONG mais próxima. Enquanto eu tava desenvolvendo o roteiro pra esse vídeo, em paralelo eu fui pesquisando algumas ONGs, algumas páginas que eu já seguia, eu queria trazer pra vocês o máximo de informação que eu conseguisse. E uma página em especial me chamou a atenção, que se chama Repet. Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, qualquer coisa vocês me corrijam. Mas, na verdade, não é uma ONG, e sim um aplicativo desenvolvido por dois amigos, eu achei super interessante, que eles reúnem ONGs, né? Todos os animaizinhos dessas ONGs e colocam no aplicativo. Então se você tem interesse de adotar um animal, você vai lá no aplicativo, que tem disponível pra iOS e pra Android, e você coloca a sua localização. Então o aplicativo faz uma busca dos cachorrinhos mais próximos de você pra adoção. Então eu achei super interessante, porque aqui na minha casa a gente tá com esse processo de adoção, a gente quer um cachorrinho, só que é muito difícil. É difícil você se comunicar com a ONG, ou você não tem resposta, ou tá muito longe, você não consegue buscar. Então o aplicativo nasceu pra facilitar esse contato, né? Ele acaba intermediando e facilitando a vida de ambos, tanto da ONG quanto da pessoa que quer adotar o cachorrinho. Então eu achei, assim, super legal. Eu não sei se já existiam outros aplicativos com essa mesma intenção, mas esse em especial eu gostei muito. E eu vou deixar pra vocês, aqui na descrição do vídeo, a página pra que vocês consigam entrar e ver mais sobre isso. Temos em contato com os idealizadores do aplicativo e eles autorizaram a divulgar algumas imagens desses cachorrinhos, porque são todos muito fofos e todos merecem esse amor, essa troca, dessa energia, de todo esse sentimento, que é quando você tem um cachorrinho perto de você. Então não tem mais desculpas, é muito prático, gente. Se você quer provar desse amor, dessa reciprocidade de sentimentos, essa é a hora, adote um cachorrinho, tenha um novo melhor amigo dentro da sua casa. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!